É o sinal digital, sinal digital, sinal digital Contendo o HF, vamos resolver o problema É a TV liberal, na era digital A nova era digital é pro povo A nova era digital é pra gente É TV liberal, na era digital Agora sua imagem vai ficar sensacional É sem chuvisco, imagem boa é a TV liberal Na era digital, chama um antenista Resolva seu problema com a antena o HF O conversão é digital Olha o chuvisco aí, olha, olha Isso nunca mais vai acontecer Sabe o fantasma que aparece toda hora Na sua tela nunca mais vai aparecer É o sinal digital, sinal digital, sinal digital Contendo o HF, vamos resolver o problema É a TV liberal, na era digital E aí E aí